Quero pedir que fique um pouco mais Gosto do seu jeito doce cada dia mais Quando amanhã vem raiando, me beija de mansinho Vá embora com a lua, deixa um rastro de carinho Quando a poeira das estrelas começa a espalhar Olha, tá chegando a hora de você voltar Me despe da tristeza, brilha com toda beleza Mostra que o amor renasce, se plantado no mesmo lugar Sei que ainda é semente, mas deixa a chuva molhar Saiba que essa ternura é fruta madura, é doce de provar O coração de uma mulher Quando entregue por inteiro É tempestade, é pé de vento Se me deixar voar, eu vou Quando a poeira das estrelas começa a espalhar Olha, tá chegando a hora de você voltar Me despe da tristeza, brilha com toda beleza Mostra que o amor renasce, se plantado no mesmo lugar Sei que ainda é semente, mas deixa a chuva molhar Saiba que essa ternura é fruta madura, é doce de provar O coração de uma mulher Quando entregue por inteiro É tempestade, é pé de vento Se me deixar voar, eu vou Um olhar de caçador, flecha certeira Um sorriso que eu quero pra vida inteira Preso no laço desse abraço, entregue a esse amor Se quiser chamar, pode chamar quem eu for Sei que ainda é semente, mas deixa a chuva molhar Saiba que essa ternura é fruta madura, é doce de provar O coração de uma mulher Quando entregue por inteiro É tempestade, é pé de vento Se me deixar voar, eu vou Tá aí, talento bom, talento nato, aprimorado, passado, transmitido E que a gente adora sempre, claro, ter a Adri Farias aqui Como uma de nossas convidadas, convidadas de honra, viu? Porque é realmente um dos grandes nomes, né? E que tem, intrinsecamente, na sua essência, na sua raiz A verdade da música A música sertaneja, de fato Aquela que, além do som e da musicalidade Sempre por trás, traz essa mensagem Essa mensagem boa, essa mensagem gostosa E com esse repertório vasto É isso que te faz diferente, Adri Nossa, depois dessas palavras aí Quase que não estão segurando Estão voando aqui, ó Virou um balão Mas é de verdade É muito sincero isso Obrigada A gente se conhece há mais de 10 anos Verdade E é realmente É isso que a gente gosta de passar E a gente precisa valorizar as pessoas Falou tudo, Renato Eu falo isso Não, sabe por... As pessoas... Quando acontece, a gente é pego de surpresa, assim, né? Nessas intercorrências da vida Aí todo mundo, às vezes, fala Ah, não, mas eu vivenciei isso com tal e tal E, às vezes, você deixou de falar Deixou de falar com a pessoa mesmo O quanto que ela é valiosa O quanto ela é talentosa E a gente precisa sempre dizer isso a você, Adri Que ótimo Essas músicas realmente trazem pra gente essa coisa toda Hoje, com o nosso cotidiano, é muito corrido A gente vive na cidade Essa coisa toda, assim, correndo sempre atrás Dos trabalhos, essa coisa toda Quando você consegue parar e ouvir O que uma letra dessa traz Traz uma luz pra dentro do coração, né? Eu sinto isso, realmente, quando eu ouço músicas Que tem dentro da essência dela Coisas que a gente precisa viver Mas tá difícil, hoje em dia, de viver A nossa vida tá muito corrida Então, quando aqueles minutinhos Cinco minutos de uma música Conseguem te levar através de um portal É sempre muito gostoso Por isso que eu valorizo tanto esse tipo de música Esse estilo de vida e de jeito de cantar Mesmo nessa correria, né? Porque a gente sabe que trabalho de músico não é fácil Não é Que nem a André falou É correr mesmo, todo momento Atrás do trabalho E é trabalho pra cá, trabalho pra lá Até o Biriba tava comentando aqui Um dos integrantes da equipe Renato, você só trabalha? Cadê a diversão? Eu falei, não, é que tem a diversão também Mas às vezes diversão eu não posto tanto Porque é muita coisa Mesmo que a gente faz ao mesmo tempo Que coisa doida, né? A gente nasceu pra ser feliz Mas a gente tem que ficar correndo atrás disso E a gente acaba tendo um tempo para diversão E a vida para trabalhar Mas temos saúde Temos força e fortaleza pra isso Vem pra cá pra gente conversar Pra gente interagir Pra gente bater um papo Viu, WhatsApp, a nossa forma Uma ferramenta de comunicação Interação, conectividade com vocês Bom dia, Renato Hoje eu não poderia deixar de assistir o programa Afinal, porque só falar de pizza Dá vontade de comer uma pizza Feliz dia da pizza pra todos Francisco de Rio Claro tá aqui com a gente Obrigada, Francisco Beijão pra você 67, pessoal do centro-oeste do país De Naviraí Bom dia, Renata Programa Cada Dia Melhor Com repertório de Prima Obrigada, Claudemir de Mato Grosso do Sul Adorando essa audiência aí Forte e crescente no centro-oeste do país 48, o pessoal lá de Santa Catarina Aqui com a gente também Bom dia, Renata Tudo bem? Mário Tadeu de Águas Moras Na Santa Catarina Amanheceu por aqui Com 11 graus Tem sol, mas o frio tá assustador Viu? Tem viola? Tem que pedir música Adriana, posso pedir canarinho Prisioneiro pra você? Ah, que linda A gente faz Obrigada, vamos fazer pra te atender Noventa e quatro Saímos lá do sul de Santa Catarina E vamos para o Pará Na Fazenda do Bigode Bom dia Nas margens do Araguaia Afamado, que lindo retrato É, matão de viola do vão Não é esse, hein? Vinte e quatro O pessoal aqui de Ilha Grande Rio de Janeiro Obrigada Da audiência aí no Rio também 11 aqui Nossos amigos de São Paulo Só música boa Parabéns pelo programa E tem um recado aqui Que é do nosso amigo Maurílio de Franco da Rocha São Paulo Tomando um cafezinho com a gente Fez aí a foto linda Pro nosso Mosaico da Semana E assistindo, claro Bem da Terra Obrigada Beijão pra você, viu? Olha, gente Vamos fazer o passeio aqui Pela nossa mesa central Para apresentarmos a nossa Primeira gastronomia aí do dia Que daqui a pouco tem Dia da pizza E vamos celebrar, claro, né? Dá uma olhada aqui, gente Que delícia, né? Que a gente tem pra apresentar pra vocês Olha, nós vamos ter hoje Uma receita de lagarto em conserva, né? Muito bem feita Muito bem preparada Serve aí como uma entrada É uma excelente pedida Muita gente gosta Mas também tem dúvidas, né? Como fazer aí essa carne, né? Essa gostosura do lagarto E deixar em conserva Deixar ele bom Deixar ele gostoso Preparado E claro, né? Com aquele ar Que a gente fala Com aquele sabor Aquele frescor Que o alimento Qualquer um deve ter Vamos saber de tudo isso aí Com a minha chará É a cozinheira Renata Lessa Que tá aqui com a gente Tudo bem, Rê? Tudo bem De Rê pra Rê Tudo jóia? Bom dia Bom dia Bem-vinda Obrigada por estar aqui Com a gente, viu? Pra ser meu Bom, queria que você comentasse, né? Começasse a falar Sobre o seu trabalho Na cozinha Na culinária Eu sempre converso um pouquinho Antes de entrar aqui no ar E aí a Rê me falou Eu falei Chefe de cozinha Tal Eu vi que ela me olhou Um pouquinho assim Ela Eu falei Cozinheira, né? Ela falou É, eu sou a cozinheira mesmo E é verdade, gente Todos os chefes de cozinha São cozinheiros E realmente gostam até De ser valorizados como tal Não há mal nenhum E aliás, hoje até virou um glamour Você falar Eu sou uma cozinheira Eu sou um cozinheiro, né? Hoje mudou com os realities gastronômicos Toda essa questão E justamente isso Mostra, né? O quanto a nossa profissão Ela merece sim Ser cada vez mais valorizada, né? Essa identidade Que a gastronomia traz hoje É algo realmente Que a gente vê Que toma grandes e enormes proporções Mas, Rê Falando um pouquinho da sua história Como tudo começou? Ai, começou na igreja É Na igreja a gente foi Voluntário, né? Pra arrecadar fundos Pra uma pastoral E daí surgiu a barraca Alessas Uau! A gente começou a fazer caldos E escondidinho, né? E daí a gente foi se aperfeiçoando, né? E aí surgiu o convite Pra ficar no instituto Com a nossa barraca Todo dia 28 E fazer petiscos, né? Sim Um deles é o pernil O hot dog E aí surgiu O lagarto em conserva, né? Maravilha E aí todo mundo, assim Começou realmente a comentar Sobre o lagarto em conserva Com você? Começou Porque eu vi Eu pensei Eu precisava de algum Petisco pros amigos, né? E aí eu testei uma receita Vi outra E cheguei A essa receita Dei pros amigos E no final de semana Que a gente foi passar, né? E aí todo mundo gostou Então eu comecei a fazer Maravilha E como é que faz? Assim, quais são as dicas, né? Porque trabalhar também com lagarto Colocar azeitona Cebola Quais são essas dicas Pra manter essa conserva Muito boa E até quanto tempo que dura, né? O ideal tá na geladeira Explica um pouquinho Desse processo pra nós Então, assim O lagarto a gente compra E ele em peça Tá? A gente compra ele em peça Um quilo Mais ou menos, né? Geralmente vem um quilo Um quilo e duzentos E a gente tira O excesso de gordura, né? E cozinha durante Quarenta minutos na água Com louro Duas folhas de louro Alho Azeite, né? E sal a gosto Durante quarenta minutos Tira, né? Deixa esfriar um pouquinho Fatia 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 Aí a gente reserva Corta os pimentões São três tipos Assim, o de pimentão O amarelo, o verde E o vermelho Pica eles todos Reserva A azeitona fatiada Né? Cebola fatiada Salsinha Algumas folhinhas de alecrim Né? Um pouquinho E uma folha de louro também Junto na conserva Tá? Reservando Picou tudo A gente vai fazer camadas Camadas Aí a primeira camada Seria de azeite, né? Uns três fiozinhos de azeite Aí a gente vai Intercalando com Pimentão Cebola Salsinha Azeitona Lagarta E assim vai até O final do pote Né? Finalizando A gente coloca o vinagre Mas não pode ser O vinagre de moitinho É o vinagre de maçã Isso que eu ia te perguntar O de maçã É o de maçã Que conserva, né? É, ele dá Uma conserva a mais Um gostinho a mais De azedo E um sabor diferenciado Também, né? Essas cidades gostosas, né? Isso Tem o vinagre também E aí, na geladeira Quanto tempo mais ou menos Que fica, né? Que pode ficar, digamos O lagarto em conserva? Uns dez dias Uns dez dias Você faz Deixa dois dias fechado Né? Fecha Pra pegar mesmo o sabor Isso Pra mais Dois dias fechado Dez dias ele dura Na geladeira Tranquilo É Bom, vou provar daqui a pouquinho Lá em casa não tem um milhão desse Geralmente não Um dia não dura, não Um dia já Não Audrey, eu tinha esquecido Das suas familiaridades Com a cozinha E aí, como anda essa questão? Eu tava olhando esse negócio aí Eu tava pensando Ele com um pão italiano No forninho elétrico Assim, deve ficar uma loucura, né? Olha aqui, ó Temos, inclusive, aqui também Com o pimentinho Pimenta aqui junto É, uma pimentinha que a gente faz E essa pimenta é da família, hein? Isso Tô vendo que essa daqui Então, ó Receita de família mesmo Essa receita vem do meu pai, Jorge Que ele coloca Ai, meu pai também Gente, mentira Qual outra coincidência Que nós temos aqui? Renata Pai Jorge Vai me falando Minha mamãe Maria Aparecida Minha mamãe Aida Bom, mas e aqui E aí a receita dele É, a receita dele Põe os ingredientes secretos Que assim Quase a gente não vê Quase, assim Né? Mas eu sei que vai azeitona Cebola E mais algumas coisas Que ele não mostra pra gente Aquelas pimentinhas De gente que gosta também Da roça, né? Tem aqueles condimentos Que eles acham Que é todo dia que eles usam, né? Eu sempre falo Que nós vamos da cidade A gente vai pro interior Outro dia eu fui lá No quintal do meu amigo E tem mil metros plantado Tudo, assim, né? Aí trouxe laranja Trouxe isto E folha de louro E folha de orapronobis, né? Pra eles é tão comum isso E pra gente é aquela loucura, assim Ai, não Deixa eu pegar tudo Porque dá um sabor, né? Não tem ferido mais, né? Aliás, adoro orapronobis É muito bom também E é isso mesmo Aí acaba colocando uns condimentos Que a gente nunca ouviu falar Daquele sabor diferente mesmo, né? Entendi Ó, então vamos anotar a receita aí De olho, viu? Pra gente comer também o lagarto aí Preparado pela grima Vamos ver Telão aqui pra gente O diretor Charles vai colocar aqui Encher a tela pra nós Lagarto em conserva Você vai precisar de um quilo De lagarto em peça Dois pimentões vermelhos Dois pimentões verdes Dois pimentões amarelos Um maço de salsinha Duas cebolas Duzentos gramas de azeitonas verdes Sal a gosto Vinagre de maçã Azeite Duas folhas de louro Quatro dentes de alho E orégano aí também Pra essa receita deliciosa, né? E aí, claro Mantém aí por dois dias, né? Conforme minha xará Re comentou aqui com vocês Pra pegar bem o sabor Bem o gosto Dez dias aí Mantendo na geladeira E depois é só servir aí Como entrada Como sabor Como gostosura, né? Pra todo mundo Que delícia, né? E aí você imaginava Que fosse crescer tanto assim As suas receitas ou não? Não, não imaginava Porque foi feito assim Para os amigos Uma roda de amigos No final de semana Não sabia que ia crescer Dessa maneira É, e aí hoje Como é que você tem trabalhado? Como é que tem sido Seu modelo de negócio? Rede social tem ajudado muito também? Tem, tem A gente tem uma página No Instagram Tem no Face E a gente tem uma barraca, né? Que a gente tá Todos os dias 28 Que é no Instituto Menino São Judas Tadeu Sim! Que fica no Jabaquara É E aí a gente tem O nosso buffet Que não é grande Assim, atende até 150 pessoas De churrasco Né? De boteco E de escondidinhos e caldos, né? Que vai até as pessoas Pro seu contrato E as festas juninas de rua Que a gente gosta muito É, delícia A companheira fala minha língua Eu gostei dessa moça Gente, eu encontrei Eu tô aqui Encontrei a terceira conhecidência Vocês vão achar que Olha, primeiro Renata Segundo Filha de Jorge Terceira Ela falou do Instituto São Judas Tadeu Meus pais moram muito lá próximos E capaz que você conheça minha mãe Que minha mãe é voluntária E no Instituto também Eu não acredito Olha aqui, gente Virou um papo de comadre Vamos conversar mais uns 15 minutos Que eu acho que a gente vai ter vários Isso que é o legal da vida, né? Maravilhoso Esses encontros maravilhosos Que a gente vai reunindo aí As questões Gente, deixa eu... Ai, meu Deus Coloquei muito Não, volta Vai pra outro pão É, a pimenta é brava Me fala O seu Jorge, ele gosta muito de Digamos assim Bem apimentado Meu pai gosta Meu pai cozinha maravilhosamente Deixa eu ser mais prudente aqui É, só uma pitadinha Porque ela é bem Vai que a gente perde Apresentadora Do final do programa aí, né? Não consegue mais falar, né? Não consegue mais falar Pera, é só um fio Ah, não, gente Eu gosto de pimenta Então, peraí Deixa eu dar um filetinho aqui Marcelão Vamos ver o meu close Ai, ai, ai Foi Deu Deu Olha a medida risca aqui Vambora, então, gente Vou provar desse lado, hein? Segura a garganta Vambora Aumenta o som, hein? Vem comigo provar aqui Esse lagarto em conserva Com a pimenta da família Lessa, viu? Pimenta aí De primeira Vamos lá Não dá É sensacional Tri, pode continuar aí Falando que eu tô aqui, ó Enquanto isso, gente Você para de dar vontade na gente, viu? Você para Tá toda vez que eu venho aqui Eu fico passando vontade aqui Daqui a pouco tem pizza Tá Gente, gostosa Refrescante Os sabores aqui, né? Que a gente fala da pimenta Da cebola Da azeitona Tudo de bom Vale a pena Parece realmente assim Acabou de fazer, né? Acabou de fazer E tô provando aqui em primeira mão Muito obrigada, viu? Adorei Recebê-la aqui Obrigada pelas coincidências aí da vida Nós nos agradecemos Deixa o seu contato aqui pra nós, Rê É No E no Face Barracalessas, né? A roupa é Barracalessas No Instagram também, né? E-mail Gmail Barracalessas Gmail .com.br Tá bom, então Muito obrigada Eu que agradeço São seus filhos que estão aqui com a gente Família Aqui nos bastidores São Pedro Henrique E Gabriel Gabriel e meu marido Marcos Pega eles aí, ó Maridão Marcos Ali o pequenininho do Black Que eu achei ele um fofo, esse menino Como ele chama? Gabriel Gabi, obrigada E aqui nos bastidores e aqui o outro também O Pedro Henrique Pedro Henrique O Pedro Henrique tem a cara de ser um pouquinho mais sério É, ele é meu braço direito na cozinha É, bração Já tem essa maturidade Já dá pra perceber, viu? Gabriel tá E o Gabriel é aquele mais agitadinho É o apimentadinho É o apimentadinho É o apimentado Vamos então de mais som Vamos atender o pedido, Dri? Vamos atender o pedido, então Vamos lá Canarinho, prisioneiro Canarinho pro pessoal Pedir Canarinho pro pessoal Canarinho pro pessoal No parão daquele prédio Era a honra